salve salve galera do bf se preparei que a bola vai comer menina agora vamos não comecei com o pé na cova não é osso viu onde é que vai menina vem cá ai primeiro salve aí capo suicida fico offline parceiro vejam a imagem das estrelas despedaçadas segura menino escapou e nem o botão da calça eita é o goku é o goku fuma craque é o nome do nego salve aí mano snipe parceiro vou deixar um salve também para o nordestino aqui o parceiro aqui tá jogando comigo aqui pato que só ele o goku tu vai fumando craque e matando o nego parceiro segura escapou mas eu quero matar uma bichona dessa aqui segura ai guerreiro se eu pudesse eu matar ramil vai pro saco guerreiro bater de frente dá pra tu não parceiro eita eita salve aí mk bota esse controle ai menino ta apelando é olha ai vixi bom me voa segura é gol não acredito não mano mas que pode eu vacilo eito o garapa tava lá em cima só de bobeira viu eita quanto aqui ó pega errei eita salve aí joel bern da Nos fizeram, é hora de acertar as contas! Meteoro de Pegasus! Vai comendo, nordestino! Ai, pai, para! Olha aí! Valeu, guerreiro! Deu sorte, não peguei na faca porque eu não quis! Volta aqui! Vem cá, miséria! Segura aí, guerreiro! Dá um balão nele! Onde é que tu vai? Tranquece as pressas! Eita! Estou tirando no meio! Vou morrer no resto daqui, ó! Vamos todo mundo junto! O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza! Valeu, João Branco! Eu só te peguei de bobo aí! Eu só te peguei de bobo aí! Vai sim, ó! Eu escapou, mano! Mataram! Olha, isso é o pacote! É óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota! Valeu, João Branco! Valeu, nordestino! Foram pro saco, parceiro! Vai ser a próxima vez! Eu não vou ficar na facinha! Eu vacilo, mano! Anda! Opa! Mais um aqui, ó! Isso aqui devia ser na facinha, mas não vou... Vai ser na bala mesmo! Morreu na bala não! segura-se aqui tenho certeza que você sabe muito bem disso que eu não sou tão clemente quanto o cacaroto pode começar a opa vai devagar a passeio assim tudo se estrepa e aí tem um cara segura-se eita como olha aí meu escapou mano, tá atirando onda viu amigo, eu te pego, falei o nordestino, não te falei que eu te pego, eu te pego, passei, eu passo aqui, ai também, eita que granada valeu Henry eita acabar morrendo não se fodeu eita receba tem um aqui ó morre em perto diretor compasso vai os três pro saco, pode chamar o cambrão do ML mais outra vítima tem mais dois, valeu próximo vai querer demais também né salve aí terrorista meu chapa, o salve saiu viu irmão mandar o salve morri sai da moita segura ai vem aqui vem aqui tudinho até o outro lado monstro roubaram aquilo velho oi tem uma linha bem ali vai morrer já queima a roupa olha ai vei só atrapalhar nós destino eita derrubaram o irmão ó vai pro saco levanta dai tudo bem oi olha essas carreiras menino deu sorte eu não peguei na faca porque eu não quis deu sorte não peguei na faca porque eu não quis eita salve aí kamikaze meu brother olha valeu valeu jambraeno vai devagar parceiro É só se vingar, né mala Opa Dois malinhos aqui Segure Vai comendo, guerreiro Se tem um morto aqui, tem nega aqui Olha aí, machelo Albertino, meu irmão Sai do meio, guerreiro Eu já disse antes Que não deixarei nenhum inimigo Passar aqui pela Casa de Leão Se mesmo assim tentarem Suas vidas correrão perigo Eita, mano Esse cara pode entrar na faca, viu parceiro Agora eu me tenho insistido Mais um pouquinho Opa Lá em cima Bicho de sorte Empatou, mano Opa Já chega Eu não vou permitir que brinquem comigo Mas o que está acontecendo? Seu corpo está ardendo Afastem-se Se não quiserem que eu os faça em pedaço Ei, eu não vou permitir que eu os faça em pedaço Você está fracos demais para mim Vai comendo, Nordestino Enquanto esfria a sopa aí, parceiro Eita Tito, né Valeu, Ney Opa Agora você já era seu velho E nunca mais ouse renascer Valeu, Kamikaze Isso aqui tem uma lockzinha pra finalizar, né Vamos finalizar aqui nessa lockzinha Eita Eita, tem dois Dá não Opa Morre, esperte Opa, tem três aqui Vamos lá, mas não Essa lockzinha aqui fica insana, viu Não sei, nesse modo aqui Cada equipe possui de quatro Quatro equipes Vem cá Fica louca Fica louca aqui Fechamos a polícia Eita, o pau tá quebrando ali Segura aí, que tegrada Bora invadir aí Bora invadir aí Eita, tem aqui, ó Aqui dentro Segura Vamos invadir Seus erros, ela Desgraçados Olha aí Mas quem é que tava aí Era o Mala Eita, subiu Valeu, Kamikaze Pra que essas peças, irmão Eita, vem três aqui, ó Mais cinco Opa Levanta daí Valeu, rapaziada Até sexta-feira Sexta-feira aí é nós também Jogando de novo aí Às oito e meia Valeu Eita, vem três aqui